Canal Pretz FC no YouTube para falar da primeira rodada da Série A do Brasileiro. Eu estive no Morumbi comentando São Paulo 4, Atlético Paranaense 0. Foi o resultado mais contundente da rodada. Grande atuação do Caleri, 3 gols marcados, o grande destaque da rodada. Já larga com 3 gols na artilharia, num jogo que o São Paulo deitou e rolou sobre um time muito frágil do Atlético, que não tem time para tomar 4 de São Paulo. Tem time para equilibrar jogos, mas foi uma presa fácil. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo e amassou no segundo, confirmando o resultado e tendo uma atuação muito boa do time do técnico Rogério Senne. Já dá para olhar para o São Paulo lá, brigando lá no G5, conforme imaginava desde o início. O jogo culminou também na demissão do técnico do Atlético, Alberto Valentim. Eu comentei Atlético e Caracas na estreia do Atlético na Libertadores. O time não ganhou, jogou bem melhor, mas não ganhou. E contra o São Paulo, a equipe andou em campo, as mudanças foram muito ruins. E aí a troca parecia iminente, depois a goleada de 4 a 0, grande vitória do São Paulo. O Corinthians fez 3 a 1 no Botafogo, grande atuação do Willian. Um time mais leve, um time mais competitivo, mais forte na marcação. Ganhou fácil do Botafogo, 3 a 1. E tem uma boa recuperação depois dos incidentes lamentáveis após a derrota na Bolívia pela Libertadores. Agora, foco no Deportivo Cali, quarta, jogo decisivo já na segunda rodada da fase de grupos. O Vitor Pereira é bom técnico e ele tem condição de deixar o Corinthians forte nessa Série A do Brasileirão. Tivemos Fluminense 0-Santo 0, 1 ponto ganho de Santos. O jogo não foi bom, o Santos teve um pênalti a seu favor, que a arbitragem não deu, não sei porquê, no William Aranhão, pênalti que aconteceu. O jogo em si, tecnicamente, o Fluminense jogou mais do que o Santos, então o ponto acabou sendo o ganho. Um ponto ganho para o Santos num campeonato que vai ser muito duro para a equipe Santista. O Bustos está tentando já estrear os novos reforços, mas não é fácil, ainda falta entrosamento, falta sintonia. Vai levar um tempo aí para o Santos se acertar. O Fluminense acabou perdendo dois pontos e o Santos ganhando um mesmo com esse pênalti aí não marcado. O Atlético ganhou nesse Flamengo 1x1, jogo parelho, o gol anulado do Atlético para mim não estava impedido, erro do VAR. O Atlético poderia ter ganho o jogo, o Flamengo foi melhor, empatou no segundo tempo. Palmeiras 2, Ceará 3, que eu também comentei na Rádio Bandeirantes. O Ceará jogou muita bola, botou o Palmeiras realmente no bolso no primeiro tempo, com 13 minutos já estava 2x0 do primeiro tempo. E na segunda etapa as mudanças do Abel Ferreira não surtiram efeito, o Ceará dominou no jogo. Grande destaque do Speed Mendoza, que é um jogador comum, mas foi o melhor em campo. E aí o Ceará poderia até ter goleado o Palmeiras, 5x2 não seria nenhum exagero. Grande vitória do Ceará sobre o Palmeiras, um dos favoritos. Aí tivemos Coritiba 3, Goiás 0, vitória consistente do Coritiba. Me parece que o Coritiba vem nesse ano pronto para permanecer na primeira divisão com o trabalho do técnico Gustavo Morinigo. O Goiás tem um time fraco e é uma das forças pequenas no campeonato que vai lutar para não cair. Galo 2, Inter 0, a derrota mais previsível da história do Inter para o Atlético, uma vitória mais previsível do Galo sobre o Inter na história. A diferença de time é gigantesca e o péssimo presidente Alessandro Barcelos, com a péssima diretoria do Inter, estão esperando o quê? Para demitir o técnico Alexander Medino. O time do Inter não tem nada, não tem técnico, não tem time, não tem diretoria. O Inter é fortíssimo candidato ao rebaixamento e o Galo é fortíssimo candidato ao título brasileiro. Fortaleza 0, Cuiabá 1, grande vitória do Cuiabá fora de casa. Ah, mas o Fortaleza usou time alternativo, não interessa. O Cuiabá foi lá e ganhou. Grande vitória de um time que tem bons jogadores, um elenco experiente, mas ainda acho que tem que passar pelo desafio de ficar o segundo ano na Série A do Brasileiro. O Fortaleza, se ficar só olhando para a Libertadores, pode se dar mal no Brasileiro. Acho que não deveria ter escalado um time alternativo, porque tem jogo contra o River Plate, quarta-feira, em Buenos Aires, pela Libertadores. E fechando o Domingão, o Havaí venceu a América por 1 a 0. Grande resultado do Havaí, que fez um péssimo campeonato catarinense. O América até era meio que favorito, mesmo jogando em Florianópolis. E o Havaí ganhou por 1 a 0 e já soma três pontinhos nessa luta, para evitar o rebaixamento também, já que ele é forte candidato a cair. Ainda tem Juventude e Bragantino, o jogo que vai complementar a rodada nesta segunda-feira. Então os destaques da primeira rodada, São Paulo, Corinthians, Ceará e Galo. Os quatro vencedores, além do bom resultado, o Cuiabá. E o nome da primeira rodada, Caleri. Toca no Caleri, que é gol. Olha, nunca foi tão verdadeiro, porque ele tocou quatro vezes na bola contra o Atlético e fez três gols. O terceiro, inclusive, um golaço. Canal Preto CFC no YouTube. Um grande abraço, obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.